Canal Vida Sertão Brasil A última panha Já levaram 10 sacos Vamos colocar daqui, o que daqui é menor Tem outro monte, a terra de São Biel Onde também tem uma boa Onde tem um pouco Àfim Onde também tem uma boa ? Minha Minha Olha isso aqui com uma plantinha Como é o último? Põe aí, tá vindo tudo Aí tá vindo pequeno, grande Aí Quando põe saco aqui, vai separar Um saco pequeno ou grande Não tem muito Acho que vai dar uns 30 sacos É isso aí Tem outro monte ali também, mas Tá longe